Sim 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 de quem que não sou a brilhante de fronte a outra gente porque o regalo mais grande é só outra pessoa Vou adicionar o teu sorriso à luna porque de noite quem a guarda possa pensar a ti e recordar que o meu amor é importante e que importa o que você diz a gente é porque porque era o vento com a tua celosia que é muito stanco e o teu sorriso não andava via devo partire però se não tem o cuore da tua presença e se tu me dico vai e se arrivassero alla fine é que sei o meu nome não quero vermi odiare, só quero ver o meu nome e se ti nega tuta esta estrema agonia e se ti nega tuta a minha fila e minha fila a minha fila está lá teca da mar Amor é grande como o tempo que não se arresa Amor é que me parla com os meus olhos aqui di fronte Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu É o meu regalo, meu grande Ringraziamo i gemelli diversi E chiudiamo con questo pezzo dedicato a mia suocera e a mio suocero